Olá, durante a entrevista à rádio CBN, Fernando Haddad do PT, então candidato a presidente da República, usou seu tempo para atacar duramente o seu opositor, Jair Bolsonaro do PSL, que também é candidato a presidente da República. Segundo Haddad, Bolsonaro se esconde através de redes sociais, fazendo lives, postagens e foge do debate. Ele espera que no segundo turno, Bolsonaro não se esconda nessas redes sociais, não se esconda nos seus voluntários, nos seus bots, que sempre os defende nas redes sociais, que ele parta para o ataque e para ser atacado. Fernando Haddad foi mais claro, disse que no segundo turno, que é olho no olho, dente por dente, frente a frente com Bolsonaro, não vai fugir. E você, será que Bolsonaro vai ainda usar a arte manha de atestados para fugir do debate, para fugir do encontro com Haddad, de ir às ruas, de mostrar suas ideias, olho a olho, de atacar e ser atacado? Você acha, daquelas pessoas que acham que Bolsonaro ainda está levemente doente, tem que ficar em casa, fazendo apenas lives, caminhando pouco, dando entrevista da Record, pegou muito mal. Muita gente criticou, claro que as pessoas que apoiam o Bolsonaro disseram que não. Mas muita gente que não vota no Bolsonaro, ou que ainda está indeciso, reclamou da ausência do candidato no debate da Globo. Claro, segundo ele, por orientação médica, ele não participou. Mas, segundo todos os demais candidatos, isso empobreceu a campanha. Não foi vista as ideias do Bolsonaro, frente a frente, debatendo com os candidatos. Mas, fica a pergunta no Ayo, e é o que Fernando Haddad falou. Como é que vai se apresentar um presidente que não discute as ideias abertamente para o público, a exemplo de um debate como foi o da Record, como foi o da Globo. E aí, o que você espera do segundo turno? Vai ser pobre mais uma vez, um candidato em casa, o outro nas ruas, só de redes sociais? Ou você espera que tenha, assim, olho por olho, dente por dente, cada um discutindo suas ideias? Deixa seu comentário, deixa seu like, explica aí nas nossas redes sociais, bloco social. E aí, o que você acha?